Ok, go! Olha a menina! Vem cá para a regudinha! Vem cá para a regudinha! Vem cá para a regudinha! Deixa ela ir lá, Rafael! Deixa ela ir ver a tia abrindo a gorra! Põe o ovo em cima do plástico, Isabela, para não cair no carpete! Olha a Chloe! Uau! Uau! Tá comendo chocolate? Uau! Tá comendo chocolate? Uau! Tchau! 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 Tchau!